Muita habilidade, todo o potencial do campeão eu retirei assim Olá, tudo bem, tudo bom, tudo ótimo? Olá meu povo, minha pobre, como vocês estão? Vocês estão bem? Tudo ótimo, não é? Tudo maravilhoso, muito bom Muito bom, que que... Ah, hoje eu tô vagabundão, vagabundão Ah, mas você não vai gravar... Vou gravar vídeo, eu tô gravando já, mano E, 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 dessa vez eu vou gravar outro joguinho, vou gravar outro joguinho, vou jogar de novo, vou jogar de novo Vou, 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 mano, eu jogo loozinho, jogo loozinho, e eu falo, vou gravar uma partida de loozinho Vou gravar uma partida de loozinho, aí você olha assim e fala, olha, ele é level 187 Maluco, você não precisa nem ganhar pra você subir de leve Então já é um sinal de que não manda nada... Olha, a bordinha dele é dourada É, eu não faço nem ideia, acho que se o pai eu ganhei esse troço aí Mas vamos lá, o negócio tralou aqui Vou descer, vou descer então Vou descer Vou descer que é, não sei o que, é aquele maluquinho que fica lá embaixo atirando E que toma dois tapas e morre Definição perfeita, toma dois tapas Às vezes ele toma três, porque às vezes ele tá forte Então é três tapas e ele morre Mas na maioria das vezes ele toma dois tapas e morre Ó, eu vou disso, eu vou disso Vou disso Ah, mas não é o certo, não faz mal Deixa eu confirmar, que eu esqueci de confirmar o troço aqui Os caras ficam pelinhos da vida Vamos lá, vamos ver Vai dar merda Pode, provavelmente, provavelmente Quem que vai comigo lá embaixo? Esse cara aqui é o mesmo desse cara aqui É parente, só não é parente dele Só que um é pobre e o outro é rico Esse é o pobre, você pode ver De fato que As roupas deles demonstram que ele tem poucas condições para trocar de roupa Aí tem essa aqui também que provavelmente é pobre Porque ela tem poucas condições para comprar o resto da roupa Só compra metade, safada Opa! Começou maravilhoso o negócio aqui Vamos lá, vamos lá Tá tudo bonitinho, tudo certinho Vou selecionar o negócio assim Assim, a gente vai porque Precisa ser recomendado que é mais fácil Pegar essa... Eu não sei, eu vou... Vamos indo, vamos subir Vamos subir, galera Vamos lá Eu vou ajudar o maluquinha ali O tiozinho do mato O tiozinho do mato Bem-vindo a Samuel's Rift Vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou seguir você Vem cá Vem cá, danada Vem, vem Opa, opa Parei Vem, gato Vamos para a dança de... Olha que elegância Ah, eu também sei fazer Ah, o meu é tosco Vamos vazar, filha Vamos vazar Vai ser na frente Que se você tiver ele, pega Você não pega Olha lá, viu Espertão Eu vou e ela vai roubar os troços do início ali Quer ver? Ela faz... Quer ver? Quer ver? Corre Corre, caperinha Aê, mano... Oi, é... Ufa, eu tô com esse mouse ruim, véi Nossa, mano Eu não me dou bem com esse mouse aqui Ele é meio 880 O mouse é meio 880 Vamos lá Acho que melhorou Ah... Olha lá Oi, era pra pegar nela E não pegou nela E eu perdi o bichinho Tá vendo? Só ganho dinheirinho Quando rola o dinheirinho ali Claro Atira... Tapado Ordenária, mano Perdi o bichinho de novo Dá nada Eu sou o campeão de perder esses troços Vamos, tia Vamos, tia Hadouken Sai daí, capeta Sai daí Ó, mano Eu peguei doido Uma porra da sua, moleque Ah, moleque Ih, acho que ia roubar Otária Ô, bolinha Bate na mulher Não bate no bichinho Aê Bate na mulherzinha Vai Caramba Vai lá Uhul Sai correndo Sai correndo Capirota Agora ela vai colocar o lá Eu tô ferrado Ô, a minha amiguinha sumiu daqui, mano Tão tudo lá no ônibus Sai Ai, ai Ai, ai Não bate em mim, não Eu sou da paz Eu sou da paz Eu sou bonzinho Aí, ó Peguei um pelo menos Tá vendo? Oxe Tá achando o quê? Isso aqui é pouca bosta? É um montão Cadê a tiazinha que tava ajudando? Não, não tá mais, velho Agora tá ferrado Eu sozinho Sou uma merda Imagina sem a tiazinha que tava me ajudando É uma merda e meia Peguei o taruguinho do negócio aqui Vamos aqui Tomar que ela não ficou por perto Ela tá Ela tá Dois level mais que eu Ou seja Não, tá um level mais que eu Não sabe contar mais Não, né? Nossa É a minha cara Essa fala Eu sei muito bem O que eu estou fazendo Oh, não Uhul 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 Ah, eu achei que ia passar pelo cantinho Eu fui burro Boa garota Agora eu vou voltar pra casa Estamos indo pra casa Outra vez Ah, detalhe Detalhe que tem um A E tu não fala Não, porque você precisa utilizar o CTRL para Para as suas habilidades Habilidade desses trocinhos aqui Mas, mano Não, não Não dá Se liga, se liga O CTRL fica aqui Aí eu tenho que Ó, minha mão Vamos pôr mais aqui Minha mão tá aqui Ó, minha mão Aí eu tenho que apertar o CTRL Que é essa tecla aqui E apertar o Q, W, E, U, R Que é o que vai Olha pra minha cara, mano Você acha que eu vou ter coordenação Psicodélica, psicanólica, psicotúlico Pra fazer isso Mas jamais, moleque Jamais Não dá É só no mousezinho aqui Mouse tá aí pra quê? Pra isso mesmo Então não reclama, não Eu já tô aprendendo a jogar com a tela solta Aqui, ó Tá vendo? Nossa, tela soltinha Uhul Pra quê? Pra você se ferrar mais rápido Dá os caras lá em cima Bate neles, gente Bate neles Bate neles, mano Isso Dá um Hadouken neles Eu tô chegando aí Ih, juntou mais um Olha lá Tem três Três contra um Olha lá Ah, deixa eu tô chegando aqui Tô chegando na Coab Pra curtir minha Galá Vamos lá Enfornecido Che que eu ia mais Teco trem É, acho que eu preciso ir pra casa Bora pra casa, negada Bora pra casa Pertendo pra casa Compramos trocinho Porque a gente vai pra casa Pra gastar Na verdade Shopping Não é casa Não é animal Porque a gente vai lá pra gastar Só Neutralizado Como que eu tô Quatro Tô 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 Positivo Porra, mas é pra pegar nos dois Mano Ó, ela tá aqui Ai, socorro Ela tá aqui perto Cuidado, gente Cuidado que ela quer me matar Ajuda eu Ajuda Ajuda eu aqui Ninguém quer me ajudar Mano Nossa Como vocês são dos mal Agora eu vou pra casa Ou vocês vêm aqui Ou o bagulho vai ficar louco Mano Devia ter feito isso Não, mano Não devia Mas não tem problema Não tem problema Vamos lá Ah, ela tá doze Eu tô dez Mano Olha lá, velho Ela tá muito mais melhor De bom que eu Mas não faz mal Faz mal porque tá quatro Dois aqui Aí, ó Ah, eu devia ter usado Dzinho ali, mano É isso que dá Ó, você tem dois Trocinhos Pra pôr na moita Esse trocinho É pra pôr na moita Pra enxergar a pessoa O animal entra Sem enxergar a pessoa É isso aí Ah lá Soltou o bichão Olha lá o bichão E vai lá o bichão Olha lá o bichão indo Ihá Hadouk Tá vendo, moleque Mas o bichão Manda muito bem Eu gava O que é que ele faz Tracidadanato Ai, ó Biscanha Boa garota Você tá pior que eu Minha querida Boa garoto Eu eliminei Porque o cara Parou, né Olha que cozida Tacou eu Vamos lá Tá acabando Vocês tão vendo Que a minha presença Foi primordial Pra esta partida Eu não sei O que seria Desse time Se não fosse A minha presença É bom sair de perto Porque minha presença Vai causar morte Principalmente a minha Calma galera Tô chegando Tô chegando pra fazer a diferença Ih, foi mal Vai enfiar Mais uma vez Utilizando muito bem A habilidade no meu campeão Tirando ao máximo O potencial do campeão É isso É isso Que é a diferença De um bom jogador Para um jogador mediano Olha lá Fechou pra cá Muito bom, cara Muito bom Olha lá Acabou Muito fácil Muito fácil Fui a diferença No time Vocês poderam ver Eu fiz toda a diferença Nesse jogo Tá Muita habilidade Todo o potencial Do campeão Eu retirei assim Com Com coisa cirúrgica Esqueci o nome Com precisão cirúrgica Movimentos e habilidades Utilizadas no momento correto Vocês poderam ver É muita É muita Genialidade Para uma única pessoa Aqui quem que eu vou dar Eu acho que ninguém Tá merecendo Eu vou Catarina Catarina Ela me deixou sozinha Com a mulher Fertona lá embaixo Vou dar Esse maluco aqui O master O master O modizói Se pá Ele tava pingando muito Tava chato Tava chato O cachorrão O cachorrão O cachorrão funkeiro Vou dar Um brinde Pro cachorrão funkeiro É nóis Cachorrão funkeiro Ó mano Mas fala aí 6-3 É muita habilidade Não Essa parte Não precisa ver Muita habilidade Pra uma pessoa só Meu Deus do céu O outro tá lá 4-3 Tá vendo Tá vendo O que adianta Você tá fortona O que adianta Você tá fortona A hora que chegou no pai Ó Pum Bagulha louco Mas eu vou reportar Esse asco Porque ele ficou Parado lá na minha frente Eu gostei Eu gostei Mas né O que que eu vou falar Mas não tem problema É isso aí Cheiro de bola Muito bom Foi muito bom o jogo Vocês viram a minha habilidade 100% Retirando aí toda A eficiência do campeão 100% da eficiência do campeão Ok Ok Fica assim então galera Eu vou ficando por aqui Com essa jogatina maravilhosa Vocês viram Quando quer Quer mais jogo Quer mais jogo Deixa aí nos comentários Que jogo quer que eu jogue Mas se tiver só Free Fire Pelo amor de Deus Também né Eu vou ter que jogar Free Fire Porque eu perguntei Que jogo você quer que eu jogue Mas fala aí Fala aí que nós joga Se Pode acontecer Você pedir um jogo E o meu computador Não ter a potência De rodar o coitado do jogo Acontece Acontece isso também Acontece nas melhores famílias Mas se por acaso Acontecer isso Você relaxa E você pode me dar Um computador novo Para eu jogar esse jogo Ok Fica assim Então se amante Se eu vejo Um beijo Tchau E tchau 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 Tchau